Música No painel sobre economia verde, o tema principal foi a combinação entre economia e benefícios para o meio ambiente. O ambientalista Fábio Feldman falou sobre a dificuldade de o Brasil estabelecer políticas públicas que visam ao meio ambiente. O Brasil avançou muito, inclusive o Brasil e o mundo. Quando me perguntam a diferença entre 92 e 2012, eu acho que o patamar de consciência que nós temos é rigorosamente outro. Entretanto, nós temos muitos desafios pela frente, o planeta piorou nos últimos 20 anos, piorou dramaticamente, a ciência está demonstrando isso e eu não vejo que essa urgência esteja colocada. E no Brasil também não. Eu acho que a mentalidade no Brasil ainda é uma mentalidade antiga. Em sua palestra, o professor de desenvolvimento sustentável Tim Jackson afirmou que é preciso uma economia verde que trabalhe respeitando os limites ecológicos do planeta. Liz Stanton, do Instituto do Ambiente de Estocolmo, discutiu o conceito de economia verde, que segundo ela, trata-se da melhoria do bem-estar humano e qualidade de vida, reduzindo os danos ao meio ambiente. Na segunda parte do painel, foram debatidos os indicadores de progresso na economia verde. O economista ecológico Juan Martínez comentou sobre a relação entre grandes empresas e movimentos em prol do meio ambiente. As corporações, o que querem é ganhar dinheiro, é a sua função, pagar os acionistas. Então, em princípio, este diálogo não existe. Este diálogo só existe quando você tem movimentos de resistência. Ananda Durayapa, diretor executivo do Programa Internacional para Mudanças Ambientais Globais em Dimensões Humanas, questionou a união dos projetos sustentáveis existentes. Diretor do Instituto Mazingira, Davinder Lama, abordou a interação entre micro e macroambientes e a produção. O pesquisador do IPEA, Ronaldo Serra Wadamota, comentou o impacto da economia verde no PIB dos países. Ele também analisou se há no Brasil um equilíbrio entre economia e sustentabilidade. Sim.